Então, meninas, eu vim trazer um vídeo bem legal pra vocês. Eu tô aqui com a Emília, que é essa menininha linda, que eu vou te mostrar os detalhes dela daqui a pouquinho. Mas antes eu vim mostrar o conteúdo desse vídeo, que é esse canguru que você vai aprender a fazer aqui hoje comigo no canal. Então vamos lá? Segue a vinheta! Então, meninas, vocês viram que eu fui no Valência Doll Show 2019 e lá eu trouxe esse lindo canguru. Quando eu apresentei o canguru, vocês falaram Ai, passa, passa, passa o canguru. Vamos fazer o canguru? Se você me der de medida, eu faço o canguru pra você. Então, eu não sou muito boa em costura, mas vamos tentar, né? Eu acho que não é muito difícil. Eu peguei um materialzinho aqui e vamos fazer junto um canguru pra Emília. Emília é essa bebezinha linda que está na maternidade Regena dos Anjos e ela foi feita pela minha aluna queridíssima, amada, riquíssima, abençoada, Mônica Agum. Beijo grande, Mônica, pra você. Então, a Mônica fez essa bebezinha pra botar lá no site Regena dos Anjos, na sessão maternidade e ela fez, gente, ela implantou a sobrancelha. Isso é muito difícil, tá? Não é pra qualquer um que quer fazer isso, não. Ela implantou a sobrancelha, então, fica bem mais real. E os cílios, os olhos são lindos, são bem realísticos. A boquinha tem degradê de cores. Enfim, ela arrasou. Tem essas beinhas lindas, tá cheia e rica em detalhes, a Emília. Então, vamos lá, Emília. Vamos fazer um canguru bem bonito? Com a ajuda de vocês, eu vou aqui fazer um canguru. Vamos lá, porque eu não sou muito boa em costura. Estou aprendendo, mas sabe que artesã é um bicho que não sabe ficar quieto, né? O que eu vou fazer? Emília, agora eu vou botar você no bercinho, tá? Vamos lá, beijo. Fica aqui com o Jominho, que é o meu ursinho. E vamos lá, gente. Eu achei que não é muito difícil fazer isso, não, ó. Eu não vou fazer exatamente igual, mas eu vou fazer um modelo exclusivo pra gente. O que eu trouxe de material? Vamos lá. Trouxe feltro, que é bem encorpadinho, então, de repente, eu não preciso colocar a espuma. Estou fazendo junto com vocês, eu não fiz uma prévia antes, então vamos aqui fazer juntinhas. Por isso que eu peguei materiais que eu acho que vai facilitar a nossa vida. E trouxe um verde, se caso a gente quisesse fazer de menino também. Então vamos lá, vou fazer de feltro rosinha pra parecer um pouco com essa daqui. O material que eu vou usar. Feltro. Trouxe esse elástico aqui, que na verdade esse elástico que eu comprei nos Estados Unidos, que é pra brincar de elástico. Alguém que foi criança e brincou de elástico? Eu, eu. Eu brinquei muito de elástico, eu não sei porque que eu vi isso aqui e quis comprar. Mas eu vou tomar um brinquedo de elástico, vamos usar agora pra esse DIY aqui. Trouxe outras coisas que a gente pode também usar pra enfeitar, que são essas bolinhas que estão super em alta, na moda. Trouxe essa florzinha aqui, que foi um presente. Então eu vou utilizar esse presente pra decorar. Trouxe também essas ideias aqui, ó. Que é aquelas coquestezinhas que tá lá no meu ateliê que eu mostrei no vídeo. Que eu fiz aquele penduricalhozinho de portina. Então como sobrou algumas, eu trouxe também, como a gente vai fazer juntas. O material tá aqui. Vou precisar de tesoura. Vou precisar de fita, se caso eu quiser colocar uma fita igual a essa daqui. E vou precisar de alguma coisa pra arriscar o modelo. Trouxe também essa florzinha, olha. Talvez a gente use. De acordo com as cores aqui, pra ver o que fica legal. Vamos lá. Ah, cola quente. Porque eu não vou costurar nesse vídeo, porque não vai dar tempo de pegar minha máquina e costurar. Então a gente vai usar cola quente, sabendo que você pode costurar no lugar onde eu for colar. Tá bom? Deixei ela já ligadinha. Esse feltro aqui, ó, ele tem já um encorpado bem legal. Eu vou riscar pra tirar o modelo. Como é que eu tiro o modelo? Eu vou tirar a parte da frente junto com a parte de trás, ao contrário, junto com a parte da frente. Então vamos riscar. Vou utilizar aqui pra melhor utilizar o tecido. Vou botar no cantinho. Vamos lá? Riscando. Se por um acaso, foi a ideia que eu tive agora, vocês quiserem que fique bem mais durinho, pode pegar um papelão, cortar o papelão e colocar no meio, entre um tecido e fazer um sanduíche. Bota um papelão, em vez de botar a espuma. Porque aí fica mais durinho, encorpadinho. Foi essa ideia que eu tive agora, gente. Então já fiz a parte de fundo. Agora vamos fazer a parte da frente. Vou virar pra cá. E vou riscar aqui. Continuando o mesmo risco que a gente fez ali na frente. E aqui também vou demarcar onde termina. Que é aqui. Agora vou mostrar como ficou isso. Ó, não sei se vai dar pra ver, mas como cortar, acho que vai mais fácil de ver. Pega uma tesoura boa, que corte bem. Porque a pior coisa que tem quando você vai cortar é a tesoura não corta, né? Essa aqui, por exemplo, não deixa ninguém pegar. Só eu pego. Ela fica guardada a sete chaves. Então vamos lá. Vou botar aqui no cantinho, pra não atrapalhar. Olha como ficou isso. Tá vendo? Bem legal. Então o que eu imaginei? Se ficar muito molinho, faz o que eu te falei. Corta duas partes dessa. Coloca um papelão no meio e faz um sanduíche. E eu acho que vai ficar mais encorpadinho, mais durinho. Mas vamos ver como vai ficar agora sim. O que eu vou fazer? Vou pegar essa parte da frente, que é onde vai ficar o bebê. E vou unir com a outra parte, ó. Tá vendo? Tá vendo? O que eu vou fazer pra ele ficar penduradinho? Eu vou pegar esse elástico, vou colocar a medida aqui. Como é elástico, ó, eu pego aqui e faço mais ou menos uma altura. Agora a gente coloca a cola aqui, nessa parte de cima. E aqui, pra fazer o acabamento e não desfiar, eu vou fazer uma dobrinha. Pra já não desfia mais. Assim é bom que não desfia. Já dá uma sustentação aqui. Dá pra não esqueimar, né? Essa cola aqui, gente, é aquela cola que cola até a gente na parede. Coloco aqui. Passo o acabamento na outra parte pra não desfiar. Vamos fazer a decoração. Como ela tá com a alcinha colorida, vamos pegar uma parte que tem a laranja, bem coloridinha assim também, ó. Posso colocar em volta. Aí agora é a parte de cada um, né? O que achar legal. Vou usar essa parte pra combinar com a tira. E vou colar aqui também. Então, menino, já tá bonitinho, né? Já tá bem legal. Mas a gente quer mais, né? E aí, o que eu pensei? As coquestes, elas estão perfeitas nas cores bem bonitinhas pra colocar. Onde eu achei essa coqueste? Foi naquele vídeo que eu fiz a decoração do meu quarto de bonecas. E isso aqui é um tecido que vem com esse desenho. Eu cortei o tecido e cortei, colei no EVA, lembra? E eu acho que interessante vocês colarem isso aqui também no EVA. Vai ficar exatamente como tá aqui. Então, eu tive essa ideia ao fazer isso. Colocar o EVA por dentro. Botar um sanduíche. Esse tecido, o EVA e o outro tecido. Vai ficar bem encorpadinho, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou colar minhas coquestes, que é essas bonequinhas japonesas, pra ficar bem dentro do tema aqui das cores do nosso canguru. Não se esqueça, se você fizer algum dos trabalhinhos aqui do nosso canal do YouTube, mande pra mim, me marque no Instagram ou na página do Facebook, tanto faz. Eu vou ficar muito feliz de ver o trabalho de vocês também. E se tiver alguma sugestão, bote aqui no box de comentário o que você quer que eu faça junto com vocês, tá? Ou faça pra vocês. Outra coisa, se você quiser saber como esse risco aqui, eu vou botar aqui embaixo um link pra você tirar o risco e fazer aí também, tá bom? Então, já está pronto o nosso canguru. Olha como ficou. Bem legal. Vamos testar agora com a Emília. Emília, já está pronto o nosso canguru. E aí? Vamos lá, Emília, pra ver se ficou tudo certinho, direitinho. É, meninas, ficou meio molinho, como eu falei. Precisava exatamente de um EVA pra ficar durinho e, de repente, o elástico vai fazer com que ela desça, ó. Então, meninas, como eu vi aqui, eu coloquei a Emília e o elástico, realmente, eu botei muito grande, o elástico chico. Então, tem duas hipóteses e duas sugestões que eu tenho pra dar pra vocês. Uma é, realmente, colocar o EVA ou o papelão pra essa parte ficar bem durinha. A outra é colocar um tecido. E já que eu coloquei o elástico e eu quero que fique bom e fique pronto, vamos lá. Eu vou cortar esse elástico, vou diminuir ele no tamanho, botar bem pequenininho, ó. Fazer o acabamento aqui. Vou diminuir porque aí, consequentemente, quando esticar, vai ficar no lugar certinho. Então, meninas, agora eu diminui a alcinha dela, né? Então, vai ficar mais fácil. Realmente, o recomendado seria colocar uma base pra ficar mais durinha aqui atrás. Mas, mesmo assim, ficou fofinho. E o interessante é que ficou tão aconchegante, olha. Vou até ficar em prego pra vocês verem melhor, ó. Pra você botar sua bebê, pra andar no shopping, fica bem legal. Se tiver uma base durinha, ela fica bem esticadinha, ó. E ela fica assim, penduradinha. Pode fazer mais alguns ajustes, mas o interessante é que você não precisa ficar carregando ela no colo. É só apoiar a mesma cabecinha dela e, ó, ir pra todo lugar. E ela fica mais visível, as pessoas veem melhor. Sua bebê riborre, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha. E se você fizer o seu canguru melhor do que o meu, mais durinho, ou quiser ter uma nova ideia, por favor, compartilha aqui comigo. Me marca lá no Instagram ou nas redes sociais. Eu vou ter o maior prazer em seguir você, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.